Fala galerinha, estamos iniciando mais um programa Beauty e Business, aqui da TVS Play, TV Erechim, TV São Paulo Capital. Eu quero iniciar, gente, falando dos apoiadores do nosso programa, dos parceiros do programa Beauty e Business. São eles. Olha só, galerinha, nós temos o apoio da Demigo Suplementos, é uma loja de suplementos, hoje com venda online e vendendo para todo o Brasil. Então você aí que é do mundo fit, pode estar aí seguindo a loja, Instagram, Facebook, redes sociais e está também adquirindo. Nós temos aí o apoio da Automatic Center, que é uma mecânica especializada em mecânica de luxo, carro aí de alto padrão. Você pode estar seguindo aí no Instagram, vai estar na tela aí a logo e o WhatsApp da mecânica. E nós temos também o apoio da Rede Bom Daqui de Restaurantes Chapão, que é aqui da região norte do estado do Rio Grande do Sul. A gente gosta de explicar porque nós passamos aí em várias regiões. Então, Rede Bom Daqui Restaurantes Chapão, ok? Galerinha, hoje nós estamos com uma convidada ilustre, especial, magnífica, top. Ela, Maria Cristina Aguareza, ela que é sócia, proprietária, empreendedora da empresa Muralha Importação e Exportação. Muralha Grande do Brasil. Seu nome forte, galera. Seu nome poderoso. Nós estamos aí com a Cris. Seja bem-vinda, Cris. Olá, obrigada, Elisandro, pelo convite. Sou muito grata por ter conhecido você, pela tua pessoa, pela tua parceria. Obrigada, tá? Por esse momento. Então, gente, nós já estamos íntimos, já estou chamando a minha convidada aí de Cris, né? Ela que é uma pessoa especializada na área de importação e exportação. Ela tem dois, três negócios. Acredito que teremos vários programas falando sobre empreendedorismo. Mas hoje, galera, o nosso foco é trabalhar a parte de importação e exportação. Fica conosco, fica com a gente, principalmente você, mulher, que é empreendedora, você, mulher, que está aí no mundo built, no mundo business, no mundo dos negócios. Fica com a gente aí. Cris, vamos começar, então, uma rodadinha de perguntas, perguntas práticas, perguntas rápidas. Lembrando que o nosso programa passa em todos os Instagrams e redes sociais, então tem que ser uma coisa mais resumida. Galerinha, vou começar, então, com umas perguntas claras, porque a gente quer trazer informação, informação clara, informação real, né, Cris? Aí do mundo dos negócios, para que a gente também possa auxiliar aí o pessoal que nos segue nas redes sociais, os telespectadores, com conteúdo realmente inteligente. Então, Cris, quantos anos de empresa? A empresa é uma empresa recente, falando de Muralha, é uma empresa que está no mercado, foi aberta em 2016, as atividades delas se tornaram mais presentes de 2018, e é o ano de 2017 para o ano de 2018 que começou a ter um caminho maior no mercado. Sim. Mas você diz a empresa Muralha, mas no segmento de importação e exportação? Eu estou no mercado de importação e exportação há uns 10 anos já. Posso dizer que foi uma das primeiras pessoas da minha cidade a entrar nesse ramo de importação, lógico, pela empresa que eu trabalhava, que eu prestava serviço. Sim. Então, gente, a Cris aí falando de cidade, ela é da cidade de Pato Branco, Paraná, é o sudoeste do estado do Paraná. Aproveitar aqui, né, Cris, para mandar um abração, a gente tem muitos parceiros lá, né, de vários segmentos, inclusive. Lógico, né, mandar um abraço, mandar um beijo para os clientes, amigas, né. Estão aí acompanhando a gente. Estão aí no caminho junto com a gente, né. Tá certo. Cris, como que iniciou a tua história aí no mundo da importação e exportação? A gente, às vezes, tem negócios muito regionais, a gente, às vezes, é muito bairrista nos nossos empreendimentos. Como que você, uma mulher numa cidade relativamente médio-porte, não é, tipo uma capital, Curitiba, São Paulo, Rio, que já tem mais empresas nesse segmento, como que te despertou essa vontade, essa tesão de ir lá e ter um negócio nesse sentido? Então, eu sempre fui muito ansiosa por conhecimento, por ter um destaque no mercado de trabalho, né. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que também estava iniciando o mercado de importação, principalmente ligado aos negócios com a China, né. E foi nesse... Eu iniciei o meu trabalho na área de importação junto com a empresa. Então, eu enfrentei todas as dificuldades de falta de conhecimento sem informação na área, porque, na época, até tinha um curso de comércio exterior, eu ingressei nesse curso, mas, na época, não foi aprovado pelo MEC. Não existia informação para atuar de alguma forma. Isso, eu tive um contato, na época, que foi meu professor, que me deu algumas informações, mas foi tudo meio que no conhecimento, assim, prática e buscando conhecimento e ajuda de amigos, de parceiros, e aprendendo sozinho, buscando informação sozinho, debatendo muito para conseguir chegar no resultado. É, aí, Cris, o esforço é maior, né, a gente acaba pagando mais caro, eu sempre digo, né, que a gente não saber acaba custando mais investimento. E eu também sempre digo aqui no programa, eu digo que nós, brasileiros, às vezes, a gente tem a mania de se informar com os desinformados, até por uma necessidade, né, como você acabou de colocar. Não existe a informação, galera, a gente vai lá e tenta se informar com alguém que, às vezes, também não sabe atuar. E aí, o custo triplica. De fato, porque o tempo custa dinheiro, né? E você não ter essa informação, você ter que buscar, tudo exige, né? E, então, custa mais caro, custa o tempo, acaba se tornando mais dificultuoso, né? Acaba custando mais. Cris, deixa eu te perguntar, como que foi a... Em relação, assim, falando agora para a mulher aí, brasileira, que nos acompanha, como que foi em relação à tua família, o apoio? Família apoiou? Foi parceira? Não foi? Incentivou? Não incentivou? Eu imagino que, para uma mulher iniciar um projeto desse porte, com esses desconfortos que tem, a nível internacional, não tenha sido fácil, né? Sim, de fato. Uma região, né, o sul ainda do país é uma região que é bem reservada ainda, né? Se falar de mulher, eu sou filha única, meus pais agricultor, saindo do interior, né? Mais desconforto. Mais desconforto ainda. Meu pai, cabeça muito aberta, minha mãe sempre caminhou junto, né? Sempre pensaram em ter uma filha com... dar educação, dar uma formação, né? Ser independente, que hoje é muito importante, né, Lisandro? É, a mulher hoje tem que ter uma certa independência, né? Sim, eu super apoio isso na mulher, principalmente, sabe? Então, na época, meus pais... Eu fui estudar na cidade com 11 anos. Então, foi bem difícil. Teve que se mover cedo aí. Eu era criança, de segunda a sexta-feira eu ficava na cidade, na sexta-feira de meio-dia meu pai ia me buscar. Muitos amigos dos meus pais mesmo falavam que eu ia cair num caminho errado, ia cair num caminho da droga, né? Já dava um feedback bem negativo. É, na época tinha uma escola na comunidade e eu fui a única que não fui estudar nessa comunidade. Então, foi bem difícil. Mas eu acho que todo sacrifício, sair de casa cedo, é um preço alto que a gente paga. Mas vale a pena. Valeu a pena até agora? Valeu a pena até agora, assim, muito, né? Então, Cris, a gente falou um pouquinho da tua história pessoal. Me fala o seguinte, nós estamos saindo aí de um período, nós intitulamos aqui na TV de período pós-guerra, né? Como tem sido esse último aí 45 dias, na questão de importação, exportação, epidemia, pandemia, como nós já falamos, você trabalha muito em China. E o problema aí desse vírus, dessa pandemia, começou na China. Como tem sido esse período? Tem conseguido trabalhar? Tem conseguido atuar? Quais os desconfortos? O que dá para melhorar, otimizar ou não nesse período? Então, é um período que exige, é muito desafiador, né? Porque você tem que se manter no mercado num período tão difícil quanto a gente está enfrentando, que ninguém imaginava, ninguém esperava. nós muito mais, porque os nossos negócios são muito ligados à China. E esse problema da pandemia, o vírus, até onde o mundo sabe, nasceu na China, né? Sim, sim. Você tem pessoas lá da tua equipe que são chineses, aqui no estado do Paraná mesmo, você tem algumas pessoas que são de lá? Sim, o meu sócio, que é a Muralha, é uma sociedade minha, de um chinês que está no Brasil desde 2011, que é uma pessoa que eu conheci de um outro trabalho meu, né? De uma empresa que eu faço parte do administrativo. Então, dois chineses, né? É o casal que está no Brasil, que está na cidade... Então, te dando um suporte aí há anos, junto. Sim, nós temos um caminho aí já, né? Então, esse período, falando de dificuldades, está realmente muito difícil, porque esse vírus nasceu, ou veio à tona, conhecimento, num período do ano novo chinês, que é um período de recesso, de férias, muitas das pessoas viajam. Sim. E acabou expandindo, né? Isso contribuiu. Surgiu. Então, nós trabalhando com importação, e esse vírus ter acontecido nesse período, foi um presentão. É, está difícil, né? Porque atrasa a importação. Nós estamos com atraso de entrega de mercadoria já de 40 dias. Então, você imagina, né? Sim, para atuar é muito difícil. Nossos clientes são... A maioria indústrias que tudo é programado, né? Então, hoje, a alta do dólar, sem uma perspectiva, uma data que vai ter um outro parecer de mercado, não tem essa expectativa. Então, está difícil. Não tem como dar uma previsão. Pô, vai melhorar? Vai normalizar? Não vai? Eu até tenho um colega de uma empresa de câmbio que muitas vezes eu faço a pergunta e falo, Eduardo, o que você me fala? Fecha o câmbio hoje? Ele diz, Cristina, se eu tivesse essa resposta, eu estaria rico. A gente quer respostas, né, gente? Não tem, né? Trabalhar com importação, trabalhar com o dólar, é um risco, né? É um preço que a gente paga. Sim. Cris, como que fica, por exemplo, assim, ou até para o pessoal entender, aquele empresário que investiu, vamos por lá em janeiro, que em fevereiro, mais ou menos, que começou esse desconforto, aquele empresário que já comprou, que já pagou, que já depositou seu capital na tua empresa mesmo ou diretamente na China, como que fica esse reajuste? O cara acaba pagando mais caro? Difícil repassar para o cliente final, né? Hoje eu falo que alguns parceiros que estão aí, que conhecem do mercado, que sabem como funciona, acabam... Vai entender. Vai entender. vai concordar. Falar que não consigo absorver um pouco do teu custo, né? Mas tem o cliente que não tem esse conhecimento. Tem o cliente... Porque tem produtos que dão margem para você trabalhar e tem produtos que não dão essa margem. Então... Dificulta. Dificulta. A gente fica meio sem saber como seguir, né? Eu tive aí parceiros que a gente, felizmente, aqui no programa, nós temos hoje mais de 20 empresas aí, mais de 20 CNPJs, apoiando o projeto do Beauty Business. Então, a gente tem muita informação. Eu tive aí empresas que tiveram um aumento de 20% em alguns produtos e não estão tendo margem para trabalhar. Mesmo aumentando o preço, a galera ainda não tem margem de lucro. Então, imagina que para ti lá tem sido até pior, né? Sim. Acho que nós até já estávamos falando nesse assunto, né, Elisandro? A gente tem que buscar alternativas. Eu aconselho a busca de alternativa. Você diz em que sentido? No mesmo negócio, na mesma empresa, eu sei que você tem uma visão ampla de mercado, e fica a dica aí para a galera que está assistindo, mas eu te pergunto, no mesmo negócio, na mesma empresa, você diz criar multicanais de renda, de faturamento, de desenvolvimento profissional. Nesse momento, eu falo da questão de organizar os custos da empresa. Otimizar, reduzir. Reduzir custos. Infelizmente, a gente está aí com um cenário de desemprego, que é uma triste realidade, né, do Brasil ou do mundo hoje. Sim. Infelizmente, né? Infelizmente, mas é necessário para o empreendedor poder manter seu negócio. o governo brasileiro não tem estrutura, a gente vê aí nas notícias, né, para absorver isso. Então, é uma pena, mas eu acredito que seja uma das alternativas para o empresário se manter. Reduzir um pouco, ajustar, negociar a equipe. Ajustar com o colaborador muitas vezes, sabe, Lisandro? Porque, às vezes, o colaborador não tem ideia do tamanho do problema da empresa. Isso. Então, eu acredito que é um momento que todo mundo tem que cooperar para poder seguir, porque o colaborador também precisa que a empresa siga em frente para manter o seu trabalho, manter a sua família, né? Sim. Então, é um momento de união, né? E a gente que está numa posição de liderança, né? Quer dizer, eu sei que você lá lidera bastante gente, a gente aqui também, a gente que está numa posição de liderança, eu acho que cabe a nós transmitir essa informação de forma correta, de forma saudável, né? Eu estou vendo também que tem muita empresa aí que tem aumentado o problema até para, muitas vezes, tirar proveito da situação, né? Esses dias nós falamos aqui das instituições financeiras, a gente viu aí bancos, instituições, até meio que usando essa situação para cobrar mais, tornando mais caro ainda para a pessoa que está com ele. Então, é uma situação bem deselegante, eu diria, até para o cenário. mas cabe a nós como líderes, como gestores, levar nessa informação e sentar, eu converso muito com as pessoas que trabalham comigo, eu também estou à frente de dois, três projetos significativos no mercado. Então, levar essa informação, conversar, discutir, fica uma dica legal, né? É um momento que todo mundo que queira permanecer no mercado, né? Que queira garantir o seu trabalho, que tenha essa compreensão que o momento exige. Isso. Até final desse ano, aí, você teria uma visão, nós já falamos antes que é difícil de fazer previsão, mas você acha, por exemplo, até final desse ano, você acha que o mercado tende a clarear um pouco, tende a ficar, vamos dizer assim, 80% normal, a normalizar? Ou você acha que a tua visão, ao menos, nesse segmento de importação, exportação, você acha que vai continuar essa turbulência aí até fim do ano, um pouco mais, um pouco menos? A gente quer dar uma luz aí para quem está nos assistindo e está difícil. É difícil de falar, né? Mas, na minha visão, eu penso que o Brasil, o mercado financeiro do Brasil é São Paulo. Então, a partir do momento que São Paulo amenizar essa questão da pandemia, reabrir, que essa briga política, porque hoje está o prefeito de São Paulo com uma opinião, o governo estadual com uma opinião, o governo federal com outra opinião, então, está uma guerra política. Sim. E a economia do Brasil, que é São Paulo, o pulmão do Brasil, econômico do Brasil, é São Paulo, concentrado em São Paulo. Eu acho que a gente só vai ter uma nova visão a partir do momento que São Paulo voltar às atividades. Antes disso, difícil. Antes disso, é difícil. A nível do Brasil reflete muito essa situação política. Sim, sim. Essa turbulência política. Essa turbulência, a questão de investidores, a questão de novos negócios, novos aliados, países aliados, porque a gente está com uma estabilidade muito grande. Hoje, você não sabe se o governo federal vai permanecer ou se daqui a pouco vai ter um impeachment, uma situação desse gênero. Sim, sim. Mas eu acredito que o mercado tem que voltar a consumir. Tem que voltar a produzir. Tem que voltar a produzir, a consumir. Então, acredito que nos próximos dois, três meses, em 70% do mercado volta. A tendência é começar a normalizar. Sim. E como nós, brasileiros, somos bem desafiadores e batalhadores, a gente sempre busca alternativas. Otimizar um pouco o desconforto. Isso, é isso mesmo. Está certo. Então, galerinha, para quem está entrando agora aí no teu Instagram, Facebook e YouTube, nós estamos aí com o programa Beauty & Business. Hoje, com o apoio da Rede Bondaki de Restaurantes Chapão, aqui do norte do estado do Rio Grande do Sul, Demigô Suplementos, Aderros Profissional, Vox to You, que é a nossa escola de oratórias. E nós estamos hoje aqui com a Maria Cristina Guares, a Cris, que é do mundo da importação e exportação. A gente está aqui trazendo dicas, galera, trazendo aí informação para você que tem aí o seu negócio, micro, macro, você que está aí, talvez, no comércio local, regional, a nível nacional, a gente está aí tentando trazer conteúdo para você que está participando com a gente. Cris, continuamos então, Lindona? Vamos lá. Cris, olha só, eu acho que para quem está nos acompanhando, eu acho que seria muito importante nós sugerirmos, aí vamos dizer, o que pode ser exportado, o que não pode. Eu mesmo que atuo aí em vários segmentos, eu fico pensando o que dá para importar, o que não dá. Ah, eu me recordo que esses dias eu vi uma entrevista do Luciano Hang, da Havan, e ele me disse que ele conheceu China em 1985, China e Europa, e após isso a Havan decolou. Certo. Então, imagino que para ele tenha sido construtivo, tenha sido produtivo. Então, o que pode, o que não pode, quais os desconfortos de determinado produto, daqui a pouco um produto colonial que vai exportar, pode, não sei, perecível, não, daqui a pouco eletrônicos, daqui a pouco o que o Brasil produz ou não produz que a gente possa estar vendendo. Nada erros mesmo, a gente já conversou, que a China não é muito focada em cosméticos, então seria também uma oportunidade de estar vendendo. Da mesma forma, acredito que o país deles teria aí uma série de outros produtos que a gente poderia conciliar até para o Brasil e aqui para o sul do Brasil também. a gente gostaria então de uma sugestão sua, você que está aí há mais de 10 anos aí no segmento, tem os contatos lá dentro, tem até uma certa intimidade lá com a galera chinesa, então a gente gostaria de uma sugestão sua. Então, eu acho que hoje eu costumo falar que tudo pode importar como tudo pode exportar, né? Vai da disponibilidade da pessoa, principalmente no fato de exportar que precisa se habilitar, precisa estar documentado para poder enviar produto para outros países, né? Tem um certo desconforto em termos de documentação. É trabalhoso, precisa um certo investimento, precisa padronizar o produto, né? Sim, a nível exportação. Isso, a nível exportação, tornar o documento, o produto apto para enviar, a exportar, né? Cris, eu vejo assim, muito produto local, regional, a Serra Gaúcha mesmo, a par de malhas, a parte de embutidos, a parte de confecção. Se tu pegar aqui o Norte Gaúcha, tem muitas indústrias também, Santa Catarina, uma galera aí que segue muito a gente, acompanha o nosso programa, a gente vê que a produção industrial, de tudo, no geral, é muito forte. Você acha que essas empresas, microempresas ou microempreendedor, você acha que é possível? Teria condições produzir algo em pequena escala e estar vendendo e ganhando ou seria só mais importar mesmo em razão de preço e custos? Hoje, o mercado está favorável para exportar, né? Exportar. Porque tudo se negocia em dólar, né? Sim. Então, se eu puder mandar um produto, se eu tiver um produto para vender, eu vou estar ganhando dinheiro. Esse é o momento de exportar, né? Sim. Mas existe um tabu muito grande, Elisandro, pela falta de conhecimento das pessoas. Porque fala, é moroso, é trabalhoso, você se torna apto para exportar? Sim, é. É trabalho. Tudo exige para você ter sucesso, né? Sucesso é muito raro acontecer do nada, né? É típico, né, Cris? A gente não quer o desconforto, né? Então, mas eu digo que é compensador. Vale a pena. Abre mercado, valoriza, agrega valor ao teu produto. Nós temos empresas... Está exportando, agrega até, eu diria que agrega valor interno também. Brasil valorizaria mais no momento que eu estou exportando? Sim, sim. Por quê? Ah, nós brasileiros temos muito isso de consumir o produto importado, né? Sim. Infelizmente, né? Sim. Importado é bom. Mas nós temos produtos de muito boa qualidade no Brasil. E aí você vendo, ah, o mercado lá fora está consumindo aquele determinado produto, eu vou comprar. Isso vai atrair clientes, né? Para a tua empresa. E para importar, meu Deus, hoje pode importar de tudo. Tudo. Nós somos uma trade. Então, a empresa, eu posso trazer produto para qualquer empresa. Qualquer segmento. Qualquer segmento, eu posso estar trazendo. lógico que uma empresa que for comprar a quantidade vai ter um melhor preço. Isso é normal, né? Você vai competir uma, vamos dizer, uma fábrica de jeans que produz mil peças por dia com uma que produz cem mil. Tem uma diferença de consumo. Vai ter mercado diferente, né? Você teria aqueles, assim, de cabeça, tipo, vamos falar assim para ficar mais claro para a galera e também para otimizar o nosso tempo. um produto sugestivo hoje para exportar ou, ao menos, um segmento para exportar e um para importar? Eu vejo que o mercado, o mel, seria um produto... Mel? Mel? Mel de abelha, sim, sim. Que tem um mercado muito grande que pode... A pessoa sabe que o Brasil consome uma boa parte do mel, né? Mas seria um produto de exportação. Mas seria um produto de exportação que iria agregar valor para o pequeno empreendedor. E conseguiria, vamos supor, o contratou a tua empresa, ela vai conseguir documentar, habilitar um produto colonial, regional, a exportar? Sim, eu vejo que a empresa, para ela ter sucesso, não é só a minha empresa, não é só eu e o Ciel, mas, sim, uma equipe. E hoje nós temos uma equipe que dá todo esse suporte, nós temos um despachante de confiança, nós temos uma assessoria de comércio exterior de respaldo, de confiança, nós temos uma equipe na China que nos dá todo o apoio. Sim, uma equipe interna lá também. Sim, sim. Então, a gente faz todo esse trabalho. Consegue fazer. Busca o cliente, busca o fornecedor. Muito bom. E para importar, Cris, o que a gente quer no Brasil hoje, galera, a gente quer um produto mágico que a gente importe e ganhe muito dinheiro e que venda rápido, de preferência à vista, até de em conta. Existe esse produto? Aí, acho que depende um pouco do trabalho feito no Brasil, direto do cliente. Tem que ter poder de venda. Sim, tem que ter poder de venda. A China tem ainda as oportunidades. Eu ainda não fui para a China, mas pretendo ir logo, logo. E eu penso que todas as pessoas que estão aí com esse, que têm interesse na importação, devem fazer uma viagem para a China, ir para uma feira. Conhecer. Conhecer, porque tem muitas oportunidades de ganhar dinheiro. eu tenho clientes, amigos, que estavam à beira de falência de São Paulo. E, numa viagem para a China, viram novas oportunidades e estão aí faturando um valor que nem se dá conta do valor. Só que o mercado interno não conseguiria. Exatamente. Trazendo produto, vendendo, buscando alternativas de venda no Brasil. Está certo. Muito bom, galera. Nós estamos aqui com a Cris, ela que é do ramo da importação e exportação. E ela está dando muitas dicas aí, galera. Vocês podem estar seguindo lá no Instagram. Nós vamos colocar na tela a logo aí da Muralha e o WhatsApp da Cris, não é, Cris? É o WhatsApp da tua empresa. Vai cair direto lá com a equipe dela. Então, vai estar funcionando. Cris, como de costume, a gente finaliza aí com o nosso entrevistado do dia aqui do Beauty Business com uma frase motivacional. Eu acho que o momento é agora, o momento da mulher visionária, da mulher empreendedora. Eu tenho notado um certo empoderamento da mulher dos últimos cinco anos. Notei que a mulherada se destacou muito. Eu, felizmente, eu trabalho 90% só com mulheres. Fico chateado com isso até. Trabalhar só no meio das mulheres. Então, eu gostaria de uma mensagem motivacional sua para esse momento de pós-pandemia, pós-crise, vamos usar esse termo. Eu também acredito que a gente já está saindo um pouco desse período. Então, já que nós estamos falando sobre empreendedorismo da mulher, eu gostaria de deixar um recado para as mulheres. Porque no mercado de importação se conta nos dedos. Eu acredito que eu não tenho uma cliente, Elisandro, direto, que eu negocia mulher. Meus clientes são 99% homens. É invertido, então, do meu. É invertido do teu. Mas, eu acredito que tem muita oportunidade para as mulheres que pensam em investir, pensam em conquistar uma fatia do mercado. Então, vamos buscar conhecimento na área de importação. Eu quero deixar meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida, queira trocar uma ideia, tenha... Você está aí para ajudar, para auxiliar, Cris. Sim. Ou pensa, eu gostaria de importar determinado produto. É possível? Me chama, me manda um WhatsApp, vamos trocar uma informação. Ok. E, falando de uma frase motivacional, eu tenho muito comigo que tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu acredito que se a gente tem um objetivo e você buscar, eu sou muito do levantar cedo, correr atrás, você vai alcançar teu objetivo. Existem muitas barreiras, mas devemos superar e é possível. Muito bom, galerinha. Então, nós estamos finalizando o Beauty Business da TV Erechim, TVS, Play TV, São Paulo, Capital. Nossa entrevistada hoje foi uma convidada ilustre do estado do Paraná. Nós agradecemos e voltamos na próxima terça, 21h30, em todos os canais e redes sociais. Ok? Até lá. Tchau. 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 O que é isso?